Tô de volta, boa tarde pra você que tá chegando agora ao Acontece. Uma mulher de 39 anos foi presa na madrugada de hoje ao tentar embarcar com drogas no aeroporto internacional de Viracopos. Essa já é a quinta prisão em apenas um mês no aeroporto. Lucimeire Ramalho está lá e tem mais informações. Lu, boa tarde pra você. Pra onde essa mulher tentava levar as drogas, conta pra gente. Pra você também, viu, Bárbara? Ótima tarde pra todo mundo que tá com a gente. Olha, essa mulher tentava embarcar aqui pelo aeroporto de Viracopos pra Lisboa, em Portugal, mas não conseguiu porque a fiscalização da Polícia Federal e da Receita Federal, uma fiscalização que já é feita normalmente aqui no aeroporto, né, tanto nos passageiros quanto nas bagagens, e nessa fiscalização eles flagraram essa quantidade, 5 quilos de cocaína, a droga, viu, Bárbara? Que estava escondida em um fundo falso da mala dessa mulher que tentava embarcar pra Lisboa, em Portugal. Em conversa tanto com os policiais federais e também os agentes da Receita Federal, viu, Bárbara? Ela informou que estava levando esta droga pra Portugal a pedido de uma pessoa que ela conheceu em uma balada. Em uma noite que estava em uma balada em Florianópolis, em Santa Catarina, ela conheceu essa pessoa, houve uma conversa, uma negociação, e então ela combinou de fazer aí esse transporte, né, levar esta droga pra Portugal, e foi justamente aqui no aeroporto de Viracopos que ela acabou sendo flagrada durante essa fiscalização da Polícia Federal e também da Receita Federal. Então ela até assumiu que realmente iria sair do país com essa droga escondida em um fundo falso na mala que estava com ela. Ela deve responder, viu, Bárbara, depois de confessar, por tráfico internacional de drogas e deve pegar aí mais de 15 anos de prisão. E foi justamente esse fato que você colocou que chamou a atenção, tanto dos policiais federais quanto dos agentes da Receita Federal, da quantidade de apreensões de prisão, né, de pessoas e apreensão de drogas de pessoas tentando passar aqui pelo aeroporto, levando essas drogas pra fora. Dos casos que aconteceram por aqui, três deles tinham como destino Lisboa, também em Portugal, e dois do destino era aqui, o aeroporto de Campinas, era a cidade de Campinas. Essas prisões, né, foram feitas no dia 6, 7, 14, 16 e hoje no dia 21 de março. Então chamou muito a atenção dos policiais também essa quantidade de apreensões. E entre essas cinco apreensões, quatro eram mulheres e apenas um homem que foi flagrado nessa situação. Até por isso, os policiais federais e os agentes da Receita Federal até intensificam essa fiscalização pra evitar que essa droga saia do país ou chegue aqui, né, no Brasil também, de maneira totalmente irregular, pra barrar tudo isso. Então a fiscalização continua bastante empenhada aqui por Viracopos, viu, Bárbara? O trabalho que é constante, a gente sabe, né, Lu, Viracopos, pela localização, acaba sendo um ponto estratégico pra facções criminosas e sim, a gente tá falando do PCC nesses casos, que acabam usando ali essas mulas, pessoas que são cobaias pra transporte de drogas, portanto um trabalho muito importante da PF e da Receita. Deixa eu aproveitar que a lua ainda está no nosso telão, porque mudando de assunto, Lu, hoje tem uma ação super bacana, uma doação que sai de Viracopos pro Maranhão pra ajudar vítimas da chuva por lá. Conta pra gente como vai ser toda essa ação por aí. Exatamente isso, viu, Bárbara? Uma ação coordenada pela Receita Federal são duas toneladas de roupas que vão ser encaminhadas pro estado do Maranhão justamente pra ajudar essas pessoas que estão sofrendo tanto por causa das chuvas e das enchentes. São materiais, viu, Bárbara, que passam pela Receita Federal, materiais que não tem uma procedência correta, acaba sendo apreendida e depois eles dão aí essa destinação mais social. Pra gente ter uma ideia, nesse mês de março, 60 toneladas de roupas e outros produtos já foram encaminhadas pro litoral norte, pro pessoal que também sofreu muito e vem sofrendo ainda com as enchentes. Então agora, desta vez, duas toneladas que serão encaminhadas pro Maranhão. A entrega lá, viu, Bárbara, está marcada pro dia 23, mas a partir de hoje esse material já começa a seguir pra lá. Uma companhia aérea vai fazer esse transporte sem custo nenhum, vai levar todo esse material pra lá que vai ser entregue no dia 23, né, na quinta-feira pro estado do Maranhão, pro governo que vai fazer toda essa distribuição. São roupas que estavam em um depósito em Araraquara, estão todos os materiais, todas as roupas estão sendo trazidas pra cá e a partir de hoje já começa a seguir pro Maranhão e na quinta-feira já ter uma destinação pra essas pessoas que estão precisando tanto por lá, né, Bárbara? Uma ação bem legal aí da Receita Federal. Bem legal. Peças que seriam até incineradas e que agora ganham um novo significado. Obrigada, viu, Lu? Bom trabalho pra você e toda a equipe por aí.